Olá, hoje 24 de dezembro, véspera de Natal. Eu já estou de volta aqui a São Paulo. Mas antes de explicar a você as razões da viagem e do meu retorno, quero transmitir aqui as minhas desculpas. Desculpas àqueles que imaginaram que eu estivesse aqui deixando a cidade ou o estado de São Paulo depois de medidas restritivas para desfrutar uma vida confortável com menos restrições em Miami. Não houve essa intenção, não houve esse gesto de pouca responsabilidade da minha parte. Mas mesmo assim, peço desculpas. Eu não tenho compromisso com o erro. Já disse isso algumas vezes. E sempre que cometer um erro, eu seria o primeiro a reconhecer e pedir desculpas. Eu planejei com o Bia, minha esposa, de atender dois convites para duas conferências na Flórida que há muitos meses eu havia recebido e pelas circunstâncias não pude atender. Desta feita, atendi o convite e estabeleci com a Bia que passaríamos dez dias de um total de trinta que eu poderia ter de férias, como governador, como qualquer outro servidor público, mas apenas dez dias depois de um ano muito duro para todos nós. Para você, para mim, para minha esposa, para todos os brasileiros. E programamos a nossa viagem no dia 22 de dezembro. Porém, fatos se sucederam. Primeiro, no próprio dia 22, o Centro de Contingência do Covid-19, que é composto por 20 médicos, médicos especialistas, e que tem orientado todas as ações do governo do Estado de São Paulo desde o dia 26 de fevereiro deste ano. Nós não impomos decisões, nem monitoramos decisões do Centro de Contingência. Eles têm total autonomia. E no dia 22, às 12h45, eles determinaram medidas mais restritivas aqui no Estado de São Paulo. E acertadamente, corretamente, nós temos que limitar a expansão do vírus para proteger vidas. E, obviamente, que nós apoiamos essa iniciativa. Mas a viagem que eu tinha programado com minha esposa para esses dez dias de descanso e as duas palestras em Miami já estava programada para o mesmo dia. Uma triste e, neste caso, infeliz coincidência. E mais infeliz ainda, quando no dia seguinte pela manhã, quando eu pousei em Miami, recebi um telefonema do Rodrigo Garcia, meu companheiro, amigo, vice-governador do Estado de São Paulo, e que, a partir de ontem, estava como governador em exercício do Estado de São Paulo. Rodrigo teve um início de Covid com alguns problemas já superados plenamente, mas que o deixou preocupado e a mim também. Tomei a decisão, de imediato, de retornar a São Paulo no mesmo dia. Ou seja, cheguei ontem e amanhã, pela manhã. Ontem mesmo, retornei junto com o Bia para São Paulo. Estou aqui no Palácio dos Bandeirantes, já trabalhando normalmente e reassumir o governo. Quero também deixar aqui o meu abraço ao Rodrigo, o Rodrigo Garcia, para que ele se recupere plenamente, como eu me recuperei, Bia, e que ele possa, em breve, estar no convívio aqui conosco no Palácio dos Bandeirantes. Desejo a você também uma feliz noite de Natal. Natal é um momento de congraçamento, momento de união, momento de oração, momento de paz. Vamos juntos, com união, com compaixão, com humildade, serenar o Brasil e criar circunstâncias para sermos mais unidos e menos conflagrados. Tenha uma boa noite de Natal, com paz, harmonia e, repito, oração. Natal é um momento de paz.